Entra ano e sai ano e os fãs hardcore de MMA não se cansam de pedir a mesma coisa, mais torneios nas grandes organizações. E se é pelo bem de todos e pela felicidade geral da nação, digam ao povo que Scott Colquer assumiu a bronca e vai entregar. E olha só, os caras não vieram pra brincadeira. O Bellator anunciou nessa semana que vai fazer um torneio em 2021 na categoria de pesos meio pesados e de cara já virou o maior torneio no MMA na atualidade. E não adianta falar que é por falta de concorrência, tem até bastante torneio acontecendo no MMA mundial. É só no UFC mesmo que não tem. A PFL anunciou o line-up da temporada 2021 e tem Kyla Harrison, Fabrício Verdun, Nathan Schultz, Anthony Pérez, enfim, tem todas as estrelas da casa. Outras organizações como o Brave e também o One Championship têm feito torneios e vão continuar fazendo em 2021, mas nenhum deles é tão impactante quanto o GP do Bellator. Há desde nomes como Lioto Machida, Ryan Bader e Phil Davis, esses que vieram do UFC e em maior ou menor grau marcaram época nas duas organizações, até caras como Vadim Nemkov, que se criou pro cenário internacional no próprio Bellator. Esses caras se combinam com novatos da casa, como Corey Anderson, que chegou recentemente ao segundo maior evento do mundo, e Dovlechan e Agshimuradov, ex-campeão do ACA, contratado em dezembro. Mas a luta que deixou todo mundo de cabelo em pé, amarrando a televisão no rack, pra ela não tombar quando o combate acontecer, é entre dois estreantes. Eu falo, claro, de Anthony Johnson contra Yael Romero, provavelmente o maior choque de carretas que o Bellator podia fazer. Muita gente ficou sem entender por que o Bellator pegou dois ativos tão importantes e colocou eles pra colidir logo de cara. E eu resolvi acabar com a moleza, botar o funcionário pra trabalhar e trazer o Renato Rebelo pra falar pra vocês sobre esse assunto, mas o ponto de vista de alguém que trabalha na cobertura do evento. Muita gente tá perguntando nas redes sociais por que o Scott Coker, um macaco velho do MMA, um cara que monta Grand Prix há mais de uma década, botou logo os dois caras mais populares, mais visados pelo público, os poderosos Yael Romero e Anthony Johnson, pra brigar logo na primeira rodada. Por que não separou o melhor pro final? Bota um de um lado de uma chave e outro do outro lado, como fez, por exemplo, agora no GP dos Penas. Os dois favoritos, o AJ McE e o Patrício Pitbull, a luta que todo mundo queria ver, vão se encontrar na final. Vão se encontrar se o Patrício bater o Emmanuel Sanches na semifinal, o AJ McE já tá lá. E qual é a principal diferença entre o GP dos Meio Pesados e o GP dos Penas? O Anthony Johnson e o Yael Romero estão em final de carreira. A hora de espremer o suco é agora. Já no GP dos Penas, o AJ McE é um menino. Antes desse torneio, ele não tinha enfrentado os principais pesos penas do Bellator ainda. Então, botar mais quilometragem, experiência, ele conseguir boas vitórias antes de enfrentar o Patrício Pitbull é fundamental. Você bota o menino com o Patrício na primeira rodada, de repente você estraga uma futura estrela. Mas esse torneio dos Meio Pesados, ele tá muito complicado, muito difícil. O favorito pra vencer tudo não é o Yael Romero, que vai fazer 44 anos, e nem o Anthony Johnson, que tá parado há muito tempo. A gente não sabe em que condição ele vai voltar. O favorito é o Vadim Nenkov. Você ainda tem o Corey Anderson, um cara muito difícil de ser batido, que era top 5 do UFC. Você tem o Lyoto Machida, que o karatê dele pode surpreender. O Ryan Bader, que era campeão dessa categoria. Então, se você separa os caras, a chance de você nunca ter essa luta é muito grande. Até porque pode ter lesão. Como eu disse, o Romero tá em idade avançada. E o Scott Coker, ele tem a experiência bem viva do GP dos Pesados do Strikeforce. O Strikeforce foi um evento que revelou pro mundo Ronda Rousey, Misha Tate, Daniel Cormier, Luke Rockhold, Rob Lawler, Tyron Woodley. Uma infindade de lutadores famosos e a maior luta que ele poderia ter feito em toda a existência do Strikeforce, ele não fez exatamente por isso. Porque quis separar duas estrelas dentro do GP dos Pesados. A luta era Fedor Emelianenko, disparado na época, o maior peso pesado, o maior lutador da história do MMA naquela altura, contra o Alistair Overeem. Fedor ainda tava chegando no ocidente, não tinha perdido ainda. E o Alistair Overeem, desde que começou a comer a sua famosa carne de cavalo e inflou, virou peso pesado, tava sendo um destruidor de mundos, nocauteando todo mundo a torto e direito. E essa luta não aconteceu porque o Fedor tava aqui, o Overeem tava aqui, e na primeira rodada o Fedor foi nocauteado pelo Antônio Pesão. Então, de repente, o Scott Coker tem algum remorso, né, de não ter casado os dois logo de cara pra dar a luta que o público queria, e agora tá fazendo isso com o Yoel Romero e Anthony Johnson. Vamos ver logo o que vai acontecer, e aí o futuro a Deus pertence. Para além do que disse o Renato, eu também acho que tem uma motivação promocional por trás dessa luta, que poderia ser facilmente a final, mas vai rolar logo na primeira rodada. Veja bem, é preciso atrair atenção pra um torneio desde o início. Isso fica muito difícil sem uma luta de impacto logo de cara. Claro que você vai matar um concorrente muito forte bem cedo, e corre o risco de perder o outro, vamos dizer, na rodada seguinte. Mas é isso, é risco versus recompensa. Penso eu que o plano de Scott Coker e seus bluecaps é usar essa luta como chamariz pro torneio como um todo, e depois ir construindo a narrativa gradativamente. Essa narrativa do torneio como um todo, a subida de alguém, a chegada de um nome improvável, um favorito que confirma sua vantagem, etc., isso vai levar as pessoas adiante até a grande final. Pra pegar outro gancho da fala do Renato, que eu queria trazer aqui também, esse torneio meio que sementa o processo de Strikeforceização do Bellator. O Strikeforce é, sem dúvidas, um dos principais eventos extintos do mundo. Isso porque, entre outras coisas, abriu as portas da Califórnia, a maior economia dos Estados Unidos, para o MMA. Além disso, também revelou grandes lutadores, foi a primeira casa no Ocidente de nomes históricos do MMA, enfim, tudo isso até ficar insolvente e ser incorporado ao UFC. O presidente do Strikeforce era Scott Coker, que desde que chegou ao Bellator na vaga de Bjorn Rebner, tem trazido a organização mais pra linha do Strikeforce. Primeiro foi acabar com as temporadas, depois investir em nomes de peso do esporte, veteranos consagrados, depois começar a lançar e fomentar seus próprios talentos. Agora, em uma tacada só, dois anúncios meio que completam essa transição. O primeiro deles é que o Bellator agora vai ser transmitido pelo canal Showtime, que passava o Strikeforce antigamente. O Showtime é um canal a cabo premium aos moldes da HBO, mas do grupo CBS. A Showtime produziu séries como Dexter, Californication e Homeland, além de hospedar boa parte dos pay-per-views de Floyd Mayweather Jr. no boxe. Scott Coker, sem sombra de dúvidas, espera que essa chegada ao novo canal encerre a romaria do Bellator, que nos últimos anos passou por Spike TV, Paramount, Dazone e CBS Sports Network. O segundo passo é justamente o tema central desse vídeo, o torneio, já que o Strikeforce ficou famoso por fazer grandes torneios que atraíam a atenção do público. Vale lembrar, por exemplo, que Daniel Cormier despontou para o cenário internacional do MMA após vencer um GP do Strikeforce. Ele era alternativo no GP dos pesados, bateu Antônio Pesão e Josh Barnett depois na final para conquistar o título. A única coisa que Coker e o Bellator esperam, no entanto, é que a história não termine da mesma forma, né? Sendo comprado pela Zufa. Mas agora ele tem a experiência da última tentativa e os bolsos bem mais fundos do grupo Vaicon. É esperar para ver o que vai acontecer. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha. Mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí se você está animado para esse GP do Bellator e qual luta que você acha que vai ser mais legal, seja agora na primeira rodada ou já projetando aí as semifinais e também a grande final. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Além de inúmeras vantagens, você vai concorrer todo mês a belíssimas camisetas como essa aqui que eu estou usando do sexto round ou qualquer outro modelo que você quiser do nosso cardápio. Aqui em cima no card vai aparecer a última resenha do meu amigo Renato Rebelo. E eu e o Renato voltamos hoje nessa sexta, às 9h15 da noite, com mais uma edição do sexto round de Reage. A gente se encontra lá, beleza? Valeu, um abraço e até mais!